sejam bem-vindos ao canal também droga droga hoje galera nós estamos aqui com o desafio do encanto então se preparem aí porque vai ser quem é que ele encontra quem eu conta ele você nome não não outro não pega a caneta pra anotar a pontuação e vamos que vamos que hoje vai começar o desafio antes de eu virar o bruno ea e virar mirabel você tem que deixar o like se inscrever no canal e ativar este sininho gigante em todas as notificações valendo em 5 segundos 5 4 3 2 1 vamos então galera pega o papel a caneta pra vocês anotarem quantos pontos vocês vão fazer desafio número um vamos ver qual é o primeiro desafio estou curioso vai lá galera começou meu Deus o batom de quem é essa não é pai é boy é boy caraca eu jurava que era boy comentei qual o seu favorito o bruno ou a mirabel comenta aqui embaixo que a gente vai tá dando coraçãozinho beleza e vamos lá um ponto pra Ashley é bom pai eu já tava que era pai é que você falou boy você falou boy não eu já era pai vamos para o desafio dois vamos lá galera agora se prepara já saiu na frente um dois eu achei meu Deus do céu galera já achou eita será que esse não pode ser o teste não dois pontos para a Ashley disseram pra mim que eu tava dizendo gente eu sou um jogador melhor jogador de adivinha o qual diferente está e vamos para o próximo desafio mas você não pode esquecer de se inscreve no canal vamos lá para o desafio na tela valendo desafio 3 e o diferente é a gente encontrou ao mesmo tempo o olho dele tá diferente do outro galera a cara dele é a cara inteira de tá diferente ó tá tudo diferente esse aqui é o camilo que se transforma em outras pessoas não é mesmo então será que ele pode ser o caminho transformado no camilo um bom dois pontos não parou para mim depois da hecha aí valendo procura o próximo meu demônio do céu qualquer essa aqui que está mais vermelha rindo é porque o ponto de seu dois ponto para o pai e dois pontos para a est ela igual galera para o cara não vai estar fazendo a proporção e os acalmados não porque vão lá isso lamo no meu estúdio vários todo mundo do todo bom é vamos lá desafio 5 sei lá Próximo desafio, valendo. Qual está diferente? Meu Deus, a Luísa está diferente. O que está acontecendo, gente? Achei, está com o óculos no canto direito. Oh, meu Deus. O que aconteceu? Caiu minha placa do YouTube, galera. Seis horas e meia depois. Vamos lá, galera. Próximo desafio com a placa do YouTube caído, né? Só confirmando que eu acertei. Acertei a santa de palmas. Vamos, por favor, seja educada. Quantos pontos? Três pontos para o pai e dois pontos para a Ashley. Bora para o desafio outro. Dá tela valendo qual está diferente. Tente achar qual está diferente. Mirabel, Mirabel, você está diferente o quê? Mirabel, Mirabel, cara de pastel. Meu Deus, essa Mirabel está muito difícil essa. Nossa. Caraca, eu já rodei duas vezes olhando tudo, achando. Galera de casa, vê se vocês conseguem acertar. Meu Deus do céu. Acho que a galera de casa já acertou. Meu Deus, esse está impossível, velho. Galera de casa, vocês acertaram, porque eu não estou achando o que está diferente nisso aqui. Hã? Hã? O que ela está diferente? Nada, praticamente. Formato da boca. Caraca, está difícil. Nossa, uma pontinha aqui no canto. Não tem, olha aqui, galera, a boca. Nossa, ninguém acertou. Vocês acertaram? Eu não estou grito. Eu vi que você acertou. Como assim, velho? Próximo desafio, achei isso aí no meio da tela. Achei. Não, você acertou. Você acertou o meu olho. Você gritou. Não, pera. Não, gritou. Ele cobriu o meu olho. Claro, não era para você olhar, era para você falar o que você queria falar. Mas você cobriu o meu olho. Acertei, galera. Escolha. Não, deixa lá. Mas eu confio que quem é da Pai Gang, se inscreveu e já deixa o like, conseguiu. Conseguiu, verdade. Galera, deixa o like aí, deixa o like no canal e escolhe o like, deixa, escreve e família vai juntar no YouTube. E se você está dizendo para o meu olho, eu também vou usar. Quantos pontos para mim? Um ponto para o Pai. Thank you guys, thank you guys. E três pontos para a Achei. Vamos lá, galera, o próximo desafio da tela. Vamos lá, desafio 467. Qual a boca certa valendo? É a A. É A. Não, eu falei A, você falou a B, é isso. Não, eu falei Iba. Bá, 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 bá vem o B, depois o A, bá, é outra que eu não importa. Vamos lá, galera, vocês acham que é A ou a B, a Ashley foi de A? Claro que não é A, tá muito a boca reta. É a B, que ela vai fazer assim, ó. Ah, já corro. A. É A. Acertei. Mas você falou que o dia é do dia? Você falou que foi de B. A, B, Ashley foi de A, claro que não é A, tá muito a boca reta. Quantos pontos? Três pontos para o Pai e três pontos para a Ashley. Próxima desafio da tela valendo, Luiza de frente achei. Eita que o cabelo tá diferente. Eu sou muito rápido e vai a bendosa. A, Ashley, você é noob mais um ponto. Então estamos com seis pontos para o papito. Ashley, fica difícil para você mesmo agora, hein? Vamos lá. Seis, A. Três. Bom, e vocês de casa? Quantos pontos? Próximo desafio na tela aí. Valendo! Próximo desafio... Coração, meu Deus do céu, é A. Pfff. Pfff. Hã? É, porque só sobrou a B. Se eu falar A, não adianta nada. Você já falou, Alex? Iiii. E aí, vocês acham que é A? Concordo com a Ashley? Eu falei B, mas eu acho que não é a B, não. Se for a B, eu sou muito sortudo. Eu acertei! Acertei! Eu acertei! Eu ganhei agora! Eu vou ganhar! Caraca, roubou uma música da Pantera Cor de Rosa! Boa, boa. Plágio, denúncia. A Ashley está fazendo plágio. Vamos lá, galera. Ah, eu postei esses dias a Ashley cantando lá nos meus stories. Quem não viu, galera, segue o Instagram. Pai também joga. Que ela tava fazendo aula. Eu filmei escondido. Você filmou, eu nem vi. Não viu, foi isso mesmo. E a galera tem que seguir o Instagram do pai. Postei lá. Siga logo. Pede pro pai também, pra família. Todo mundo do mundo! Quantos pontos pra Ashley? Seis pontos para o pai. Achei! Iiii, pode aumentar pra sete! Achei! Sete pontos pro pai. Pode aumentar, obrigado. E quatro pontos pra Ashley. Sete pontos pro pai e quatro pra Ashley. Eu olhei nesse daí e você falou, achei. Vai ter que mostrar o dedo. Não sei como mal. Na hora que você falou, achei, eu tava virando pra esse. Mimimi Tinh 잘못 Que mimimi Mimimi Tamo na frente do disparado E a palavra secreta desse vídeo é Julieta Julieta, comenta Julieta que a gente vai tá dando Coraçãozinho Só pra vocês que assistem o vídeo inteiro É nossa palavra secreta, comenta aí, vamos lá Próximo desafio a parede agora valendo Dois pontos, hein, prepare aí produção Prepara vocês de casa valendo dois pontos É agora, é a B Mano, essa é a boca mais estranha que eu já vi na vida Vou falar A Já que ela foi caber, não tem o que fazer, né? Vocês acham que é A ou B? É A Você falou B, acertou É sério, sua boca tá muito esquisita É porque ela tá sem a dentadura Ela é uma velhinha, bem velhinha Tipo a tua vovózinha Marlete E a tua vovózinha Cláudia, bem velhinha E não tem os dentes, usa dentadura É, elas são novinhas, tem 50 anos Aos novos 20 Vai, quantos pontos, mãe? 7 pontos para o pai e 6 pontos para a Ashley Vamos lá, galera Próximo desafio, 7 a 6 Será que a Ashley vai empatar ou não? 3, 2, 1, na tela Ó, qual que tá diferente agora Achei, aqui é a cabeça dele É É, acertou galera, tá diferente aqui ó Tava muito fácil Eu olhei tudo aqui, pulei pra lá e tava 7 a 7 Contação toda igual aqui, vocês de casa Se preparem, vão contando um pouco de vocês aí Vamos lá Desafio Outro Qual que é? Valendo na tela, qual que tá de orente? É o A B B B de bola Nossa, filmei o errado, velho Era o B Olha o Rúdino John É uma parte da música do Bruno Ele faz assim 7 pontos para o pai e 8 pontos para a Ashley O que? Ela virou? Não tava 7 a 6? Ela virou E acabou galera Só de pôr a Ashley No final, na virada Na virada Mas essa placa Calma Ela diz Que todos os pontos desse vídeo vão para o pai Então são como todos Não, mas essa placa Essa placa aqui Fala aqui ó Se o pai não pode mandar nos pontos Se a outra pessoa já ganhou Campeão, nossa grande campeã Se inscreve no canal E clica nesse botão gigante Que é o sino de notificação E vai toda notificação É ou não é? É Volta no vlog Vloga Joga no joga Joga Até o próximo vídeo Tchau Tchau Compartilhe com os amigos E deixa seu likezinho